Olá, estamos aqui gravando mais um Fala Psicólogo e hoje temos a oportunidade de conversar com a Raíssa Andrade, psicóloga que trabalha com avaliação psicológica e trânsito. Sim, correto. Há 10 anos já trabalho com avaliação psicológica. Há 10 anos você trabalha com avaliação psicológica no trânsito ou na diversidade dela? Na diversidade. E há 5 anos trabalho com trânsito. No trânsito. É clínica? Como é isso? Clínica de DETRAN. Ah, você é credenciada para fazer as avaliações para quem quer obter a CNH, a quarteira. Com o resto. Raíssa, e quais são os maiores desafios que você encontra no seu dia a dia de trabalho? Bom, de forma geral, o que eu mais acho um desafio para mim como psicóloga são os atos temporários. Por quê? O ato temporário, ele geralmente recebe um ano ou às vezes até 5 anos de aptidão. Quando ele retorna à clínica, nós não temos o histórico dele. E geralmente ele vem de outra clínica, então não sei por que ele foi ato temporário. E geralmente eles não falam. Tudo bem que a avaliação é muito situacional, mas existem casos da pessoa estar totalmente equilibrada, né? E tem uma avaliação perfeita, mas eu não chego a conhecer o histórico de vida se ela não me contar. Então esse é um grande desafio para mim. O que seria interessante? O que eu daria como sugestão? A pessoa que é ato temporário retornar à mesma clínica. Certamente facilitaria o trabalho, né? Que eu já teria todo o histórico. Olha só, isso vem ao encontro do que o professor Roberto Cruz trouxe para nós hoje naquela palestra, não é isso? Que a perspectiva da avaliação ainda é vista muito numa questão pontual, né? Que é essa situacional e deixa de acompanhar o histórico do sujeito, né? Que seria mais uma questão de controle epidemiológico, não é isso? Sim, correto. Então você aponta isso no seu dia a dia de trabalho. Que é um grande desafio para a gente. E é interessante porque isso tem que ser colocado em pauta nas discussões, né? Dos espaços, como é o caso da Comissão de Psicologia e do Trânsito do Conselho Federal, mas em outros espaços também, como a questão das câmaras temáticas, né? E a Câmara Temática de Saúde e Meio Ambiente, do DENATRAN, correto? Você concorda com isso? Concordo, com certeza. E como que você vê também a questão da perspectiva? O que você vislumbra nessa área de atuação que você tem hoje, nesse campo de trabalho? Na realidade, o que eu vislumbro vai vir desde o princípio, né? Eu acredito que a educação, né? A questão de trabalhar o trânsito desde o primário, né? Para a criança já crescer, um adulto tendo a cultura de educação, de respeito no trânsito. Eu acho que a partir daí a coisa muda. Então você está trazendo para a gente uma reflexão de que o trabalho do psicólogo vai além da avaliação psicológica. Claro, com certeza. Eles têm muitas possibilidades, né? Para o psicólogo do trânsito. E você hoje tem alguma atuação para além da avaliação? Ou você está mais focada na avaliação? Hoje eu estou focada mais na avaliação. Tenho participado de seminários, de conversas a respeito do tema. Tenho grandes interesses, mas atualmente eu estou na clínica. Ok, obrigado Raíssa. Este foi mais um Fala Psicólogo. E você, profissional, venha participar conosco, trazendo as experiências do seu dia a dia de trabalho. E até o próximo programa.